Hoje, mais uma vez para mostrar para vocês que a máquina de arredondar baretas que eu montei em apenas um pedacinho de ela aqui na minha oficina, ela trabalhou muito bem, então eu estou fazendo uma bancadinha bonita para ela, veja, eu arredondei essas madeiras de 13 milímetros, ficou um trabalho perfeito, também vou arredondar baretas de 30 milímetros, tudo, tudo aqui especial, o mancal que eu encontrei na loja onde se vende rolamentos, conversei com meus amigos, esse mancal não servia o eixo de 40 milímetros, mas trouxe para o meu torno mecânico e fiz uma abertura nele, tudo caprichadinho, consegui passar o eixo, o rolamento passa o eixo de 40 milímetros, mas no mancal não, também tornei a polia, vamos ver como tornei esse mancal, não foi brincadeira, viu, veja, eu faciei essa frente para que pegue bem retinho na parte que eu adaptei para encaixar ele, porque o mancal ele é torto, ele não é reto, agora eu vou aumentar o furo para que possa passar o eixo de 45 milímetros, é isso, já fiz a abertura, agora eu preciso cavar dentro para colocar aquele carpetinho para não entrar sujeira, então vou ter que refazer essa cava que tem dentro, que é a proteção para que não entre o pó, para que eu consiga colocar no lugar de novo, vamos ver, vamos ver se o arteirinho consegue E aí está, já usei a ferramentinha nova, consegui usar a ferramenta nova, consegui usar o fazer o rebaixo novo, fácil colocar o carpetinho para que não entre o pó dentro do mancal Essa parte é bastante difícil, porque você está olhando daqui, mas está comendo aqui dentro Tem que colocar uma lente aqui, de dentista, o arteirinho conseguiu Então, vamos zerar ela trabalhando um pouquinho, então agora ligar e arredondar as varetas E aí 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 Cinco varetas Madeira de mogno com 90 cm de comprimento, 13mm de espessura, um mogno bastante enviasado, duro e seco que a máquina de arredondar madeiras fez brincando porque essa daqui não é uma trepuladeira veja motor de alta rotação um cavalo polia pequena o mancal é muito especial é um trabalho feito sobre encomenda o eixo de 40 milímetros a presa também muito especial ela tem a rosca interna para que possa fazer varetas mais grossas a chavinha liga e desliga muito bonitinho uma dessa parte bem arrumadinho a parte de baixo de madeira de cedro bastante grossa pra ficar bem firme notem que foi preso na bancada da serra com apenas um grampo isso para evitar que ela corra mas não que ela vibre o que ela precise de muito reforço porque é uma máquina que funciona muitíssimo bem esse mancal foi eu que tornei aqui no meu torno mecânico na minha oficina o eixo não passa pela abertura do mancal ele passa pela abertura do rolamento que a 40 milímetros mas não temos mancal com abertura de 42 milímetros que seria o caso essa polia também foi o que tornei aqui no meu torno fiz uma adaptaçãozinha para ficar bem mais reforçada uma polia adaptada pelo toninho também vou mostrar nesse vídeo como arredondar essa madeira de 1,80m de comprimento deixando com 15 milímetros seria madeira de cedro veja vou ligar e aí e aí Eita, 1,80m, duas varetas. A madeira de cedo é ótima. Não fica um lascadinho. Perfeito. Quantas peças vai dar para fazer com essa vareta? Vejam só. Então, agora vamos passar a madeira para ficar com 30mm. Ela está medindo 32. Esta, também 1,80m de comprimento. Madeira de cedo. É só ligar. A fresa já está no lugar. Tudo preparado. Vamos lá então. Vamos lá. 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 E vamos lá. para se passar uma madeira dura, porque se a correia não está bem esticada, ela para o eixo, para de girar o eixo, então a correia tem que esticar ela quando ela estiver aquecida, não foi o caso agora, porque eu coloquei a correia sem aquecer, então deve aquecer bem, para depois esticar mais ainda, regulando o varão, é feito isso, mas o resultado, aí está, 30 milímetros, veja o quanto a peça dá também nessa peça, igual a peça 13 milímetros, o trabalho rende bastante, espero que vocês tenham gostado mais dessa dica, se inscreva nesse canal, adicione esse vídeo em seus favoritos, e se gostou, melhor ainda, clique em gostei, isso vai ajudar a postar novos vídeos, abraço seu amigo Toninho Arteninho VIP